Oi, pessoal, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. A primeira edição da Feira de Pesca Esportiva Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia realizada pelo Conselho de Desenvolvimento e pela Prefeitura de Manaus começou hoje. A feira tem o objetivo de promover negócios entre empreendedores, regionais e evidenciar o potencial de turismo da floresta amazônica. O Prefeitura Informa fica por aqui, deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Tchau!